salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de slime rancher galera, ui não, você é louco? bora jogar galera, bora continuar aqui caraca como é que esse bicho saiu? olha isso rapaz, você é doido é? por onde que você saiu cara? acontece umas coisas esquisitas as vezes toma ai mano, toma ai mano galera vamos continuar aqui, vamos pegar as outras vaults, vamos lá, as outras cápsulas acho que pode ser chamado assim não sei qual que é a tradução de vaults, galera esse aqui é o teleporte do segundo gordo gato gordo tab, acho que é tab o nome dele, certo? a gente tem que subir lá ó no topo da montanha mano fica de olho ai, se tiver galinha ai a gente vai pegar, vai pegar todas, menos essas que são diferentes né? se for essas normalzinhas aqui, vixi maria, um coricora aqui em cima aqui que sobe aqui cara, esses dois vaults aqui galera eu não sei porque que eles estão no jogo os caras que fazem o jogo falaram que é quase como se fosse um prêmio, uma premiação por quem quem explora muito o game e tal, tá ligado? tá bom vixi, eu não tenho galinha, mas eu vou pegar você ó vou te mandar pro quinto dos infernos seu maledito mezenga não gosto do tar galera, não gosto do tar aqui em boa vixi aqui ó, eu vou abrir as duas vaults hoje, ai no ultimo episodio a gente vai fazer o que? no ultimo episodio não, no proximo episodio, que na verdade é, slime hat acabou os update né? então a gente vai esperar algum update que eu dificilmente, olha isso aqui é a fonte que nasce o a florzinha lá que a gente quer, o gengibre dourado, ela é igualzinha que nasce a água, olha que legal então, eu não sei se vai ter mais update, eu acho que não, acho que eles vão se concentrar em conteúdo né? DLC, expansão, essas coisas DLC é o mais provável né? hoje em dia né? Expansão é coisa de Windows XP, que tinha bastante expansão e... então a gente vai finalizar o jogo, não tem mais o que fazer, só coletar mais recursos pra abrir o Seven Club lá isso daí demora muito e é meio sem graça isso, não tem... não é muito legal e os tesouros também que eu ouvi que vocês falaram que queriam ver como é que pega eu tô pensando ainda se eu vou fazer um vídeo pegando todos, pode ser que role, certo? tirando isso, a gente vai fazer um vídeo estourando aquele gordo vocês falaram pra mim não fazer, mas eu vou tentar pegar três gengibre dourado um pra estourar, dois pra estourar o gordo e um pra fazer outro gordo, certo? e eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro além disso a gente vai comprar os últimos brinquedos que faltam dos últimos slimes que a gente pegou, só isso aí a gente vai tentar destravar o Seven Club, que vai demorar, é só questão de ficar farmando e aí já era a gente vai ficar à mercê da Momono Mono Park, Momoni Park eu acho que é o nome fazer conteúdos novos pro SlimeHancher, mas assim que tiver, tá ligado né? aqui é o canal do SlimeHancher, então é só vir aqui que vocês vão ver o que tiver de novidade do SlimeHancher vai ter aqui, certo? é assim galera, os jogos infelizmente eles saem e não tem mais nada a fazer fazer o que? acontece quando ele tá no Early Access, eles tem muito... devagar... deixa eu ficar aqui já na galinha porque eu sei o que acontece ah, é bola boa, 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 boa ó galera, mais um cara, nossa show em ó, tanto de de coisa, vamos ver, vamos pegar vamos pegar, abre, 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 abre iiiiihihi iiiiihihi vamos lá embaixo nossa senhora nossa esse aqui é mais? nossa é 10 cada uma certo? então a gente vai fazer isso aí galera e aí conforme... conforme for saindo novidades né? eu trago aqui cara isso vai acontecer galera, não tem como isso vai acontecer com Ark, vai acontecer com DA vai acontecer com Subnautica Subnautica é o que tá mais perto a última atualização foi só pra introduzir os últimos mobs no mapa e eles vão introduzir já já na próxima eles vão introduzir o foguete aí pronto, aí vai ter o final do jogo e acabou o Ark já era pra ter saído o Ark era pra ter saído mês passado quando esses jogos saem galera acontece igual os jogos grandes eles param de receber conteúdo de graça tá ligado? não é toda empresa que é uma Rockstar que fica lançando DLC de graça todo ano nem todo mundo é um Rockstar aliás nenhuma empresa é igual a Rockstar né? Rockstar é... é fora da curva galera então o que acontece? essas empresas elas param e começam a se concentrar em criar conteúdo pago DLC mano é isso que elas começam a fazer ai, abre ai ai mano nossa que zoado deixa eu dar de comer pra esses caras ficar quieto deixa eu dar de comer pra esses caras ficar quieto coma, coma, coma fica quieto isso, se acalme come come não era pra isso mas pelo menos eles ficam quietos né? deixa eu ver ah iiiiih é só isso mesmo? ah não tem nada era só esses esses poucos tesouros não vou dar mais comida pra vocês não não sei que tinha mais alguma coisa tô procurando alguma entrada aqui não sei ó não tô vendo a entrada galera eu vou pesquisar a ver se é isso aí mesmo mano se fosse só isso aí mesmo cara ôh Meu Deus Caraca, velho Galera do céu, mano Olha isso, cara Que coisa, mano Nossa Tava desconfiado que 40 é muito pouco, cara Os caras falaram que ia ser um brinde Um brinde, um prêmio Pra quem chegasse até o final do jogo A recompensa pra aqueles que ajudaram O jogo a ser desenvolvido Aquele mela-mela Aquele mela-cueca que tem sempre Dos desenvolvedores com os jogadores Na verdade É só um bônus mesmo Pra você adiantar mais o Seven Club Porque o Seven Club tá muito desbalanceado Você precisa de muita grana Pra conseguir pegar tudo Aí eles mandaram essa aí Caraca, maluco Agora sim, filho Nossa, vai ter que dar duas viagens ainda, velho Nossa senhora Nossa senhora Vamos pegar lá o Mais dez aqui Mais um aqui, né? Acho que esses dois aqui já fecham já Esse aqui vai pra oitenta E aquele ali vai pra noventa Dá pra abrir mais um, talvez Muito bem Aí, agora sim Sem plorte desse A gente vai chegar no setenta Que a gente precisa pro próximo nível do Seven Club lá Nossa senhora Esse aqui é só o primeiro Depois tem que levar Tem que ir no outro No outro eu vou mostrar pra vocês No outro eu já sei o que que tem Por isso que eu tô com essas galinhas Mas é legal, vai ser legal Eu não sei nem se vai dar certo isso Que eu vou tentar Se a gente conseguir Um, dois, três, quatro, cinco Mais cinquentinha aqui Vamos levar esse aqui Depois a gente bota Os 40 que faltam Se eu conseguir Fazer Conseguir Fazer o que eu tô pensando A gente vai conseguir Mais alguns Plotizinho lá no Aí Mais alguns Plotizinho lá no No próximo Próximo vocês vão ver Que da hora Aí Vem esses caras aí Ah não, não tem passagem Tem que voltar Pra cá Pra cá Oh Calma Tem dois Tá Ah, aquele lá Volta pro lugar Onde tava E esse aqui Volta pra cá Beleza, mano Hihihihih Vamos ver quanta grana vai dar, cara Nossa Não, gosta tudo Tô nem aí Nossa senhora Quase cem mil Vixe Vamos ver aqui Se tem mais alguns É Algumas galinhas E aí a gente vai pro último Tá Beleza Galera Ah Se eu não me engano Se eu não estiver enganado Pra cá Pra trás Aqui A gente vai chegar aqui Vai esperar Nossa Estamina Estamina Encher Certo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa Quase que eu cortei o botão errado Não sei por que eu dei essa corridinha Não precisa E aqui na frente A gente vai ter Aquele bioma esquisito Que tem um monte De De hunter Bravo Uma coisa assim Mais pra frente ainda Ah, essas galinhas aí não Ah, vou pegar Porque tem um monte Essa galinha Eu pensei que era A galinha antiga Mas não é não Olha lá Olha que beleza Nossa Vocês viram A gente conseguiu Fazer Pegar ela nascendo Cadê Pintinho Cadê, cadê, cadê Olha lá Ali tem um caminho A gente já foi ali várias vezes É lá que tá a nossa vault Certo Aqui tem que encher tudo, galera Pra gente conseguir ir até ali Só que eu acho que eu não vou ali não, cara Que eu tenho medo Eu vou por ali por dentro E aqui está a nossa Calma Calma Eu já ia correndo Ali está a nossa vault, galera Já ia correndo já, velho Calma Ficou acelerado Acaba Porque quando você corre, galera Ele fica correndo Olha lá Ele fica correndo sem parar Se você não apertar pra trás Ou cortar a corrida Ele continua Ela, né No caso A Beatriz Ai, ai Vamos lá, galera Último vault, galera Último vault Esse aqui Última chave do game Estavam prontos 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 E aqui A gente vai ter Uma chuva de Ih Plot dourado Nossa Caraca, estou errando tudo Ah, aqui peguei pouco Errei tudo os tiros Que misera Nossa Peguei muito pouco Muito pouco Muito pouco Muito pouco Eles aparecem nos vão Cara E é ruim, né, galera Eles aparecem tudo aí Podia não ter isso aí, né Aqui tem um teleporte Aqui é bem pouquinho mesmo Tem aqui alguns aqui em cima A gente ainda não pegou aqueles 40 que ficou lá pra trás Tá, eu vou pegar em off Mas eu peguei muito pouco Eu trouxe puta monte de galinha pra nada, velho Peguei só 10 Consegui dar de começo Viu, acertei Errei Errei todos os tiros, velho Nossa, que cara cego, velho Ah, cara Que droga Mas tá bom Tá bom porque tem essas bolinhas aqui Que vai dar quase 100 Ah, fui muito mal, né, galera Errei tudo, velho Tava jogando na reta, cara Não acertava, mano Tem que melhorar isso aí, cara Melhorar isso aí Porque senão não vai matar ninguém, galera Tô jogando muito, galera É em off Eu não tô gravando e tal Aquele PlayerUnknown's Battleground, mano Como o patriota fala PlayerUnknown's TheFuckinBattlegrounds Acho que é assim que ele fala Não sei E... Só que ele tá jogando em off, galera Tô jogando em off com o Sparta e tal Não tô gravando Nem sei se vocês gostariam de ver isso aí no canal, mano Porque ele é um jogo que não tem muito a ver, né Não tem bicho Não tem dinossauro Não tem nada, né Mas ele é muito bom Não que eu ligue pra isso, né, galera Eu trago no canal sempre o que eu gosto Só que tem jogo que a gente sabe que não vai dar muito certo Então nem é perca de tempo, né Mais fácil é só se divertir mesmo Inclusive, jogão, hein, galera Jogão Quem tem um PC razoável aí Eu recomendo fortemente PlayerUnknown's Battlegrounds Superou GTA O jogo mais jogado aí tem Não tô falando isso aqui Não sei por quê É, por causa que minha mira tá ruim, né Minha mira tá péssima, na verdade E eu preciso melhorar ela Se caso eu quiser Ganhar algumas partidinhas lá, né A gente já chegou a ficar em segundos já A gente conseguiu Nós dois conseguimos morrer com o cara Um cara contra nós dois O cara matou Mas é divertido, galera Porque naquele jogo lá O legal é que Você não precisa ter uma mira muito Ou ser muito habilidoso Sua mira Se você for muito habilidoso Vai ser legal Você vai curtir Você vai matar um monte de cara E tal Que não sei o que tem Não sei o que lá Mas Lá o breu mesmo É você usar a cabeça E a estratégia Porque Não ganha quem mata mais Ganha quem fica por último Isso que é o legal desse jogo Por isso que ele tá fazendo Bastante sucesso Tantas outras empresas Várias outras empresas Tentaram fazer isso aí Uma espécie de MMO de FPS Que lá joga 100 pessoas Cada partida Mapa gigantesco Sem carregamento Entre as áreas Nenhuma conseguiu fazer Os caras Jogo indie Conseguiram Sinistro, né galera Tem 3 bolas aqui E 4 na outra Dá quase 100 de novo E a gente vai voltar aí depois Vamos só pra Voltar aqui pra casa Pra finalizar o vídeo Cadê? Vamos comprar um 7-Z Acho que dá pra comprar 2 Acho que vai ser Vai ser Mais ou menos Uns 1.500 Não agora, né Se a gente pegar Todos os outros Eu acho Beleza Vamos aqui comprar Vamos ver o que vai dar aqui 75 Tá, comprei E agora 90 mil Lab upgrade E golden shirt Que? Nossa Era pra ter comprado Isso aqui primeiro Ah Fuck 90 Vamos pegar os outros Pra ver se a gente Você vai comprar, galera Vamos lá Vamos pegar os outros Vou rapidinho Pegar os outros lá E já volto Quando já tiver Com tudo Beleza Vamos ver 60 70 80 Ah Quase Mas aqui, ó A gente vai pegar alguns aqui Que eu sei que tem bastante desse aqui Vamos pegar bastante desse cristal Que é o que vale bastante E aquele de Pegar só o cristal Só? Não Vamos pegar tudo, né Mas esses daqui Eu acho que já vai dar Já, galera Aqui tem aquele de De flor De florzinha lá Deixa eu triturar isso aqui E pronto Aqui também tem bastante, hein Esses carinhas aqui São feras, ó Eles dão bastante mesmo Aqui, ó Esse daqui, ó Que é o que É o que Dá mais esse daí Ó, 54 Esse aqui é o mais caro Por enquanto Esse aqui vai fazer a gente chegar No 90 Aí a gente vai Vai lá ver o lab O lab, né Pra gente ver quanto Como é que ficou, né Depois do upgrade Ixi, nem vai dar pra pegar Tudo isso aqui, ó Ó Mesmo 100 Tá vendo? Mesmo 100 Ainda é pouco ainda Tem que fazer um upgrade Pra 200 Será que tem? Acho que não Vamos lá, galera Tem bastante aqui, véi Agora a gente consegue, galera Chegar nos 90 Certeza, véi Ó 100 desse plot aqui, hein Tá em 81 Vamos ver 2.000 3.000 4.000 Quase 5.000 Esse aqui tava no 5 Vamos ver Esse aqui vale mais 1.000, né Nossa, metralhadora alemã O de Israel 90 Beleza Vamos comprar o 7 Club É qual? Rank 22, galera Yes Nossa Titan Drill Blueprint Velho Nossa Até qual level Que vai isso aqui, galera Wonder Wolf Já tão chegando No level dourado, galera Nossa Olha Titan Drill, cara Nossa Vamos lá, galera Ver como é que ficou Nosso laboratório Que eu sei que tinha gente Querendo saber Como ia ficar Nossa Ficou Mais ou menos Mais ou menos Eles tão cobrindo ainda Acho que tem outro upgrade Consertaram, né Mas não ficou tão bem, não É A BC quer ficar mais legal Acho que não tá completo ainda não, galera Certeza que não tá completo Acho que eles vão cobrir, ó Tá vendo Mas ficou legalzinho Ficou legalzinho Aqui dentro limparam Não Mesma coisa É Mesma coisa, galera Não mudou muito não, cara Era aí O O O upgrade Não era Era, ó Tem o portão Ai WTF O boneco começou a andar sozinho, mano Que loucura Era aí, né Não tinha isso daí, ó Foi aí mesmo O upgrade Certo, mano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Bora clicar no gostei E se inscrever no canal Um grande abraço E valeu Cheque Cheque